Olá, amigos do YouTube, eu estou bem-vindo para vocês mais um vídeo de atualização do Subway Surfers e olha que maravilha, meus amigos! Já temos a atualização de Natal e eu estou vendo a Tree que está linda, 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 linda demais, olha isso! Caraca, galera, eu fui surpreendido, entrei na App Store, a loja de aplicativos do iPhone, e simplesmente me deparei com a atualização de Natal do Subway Surfers antes da hora, galera. O normal sempre é nas quintas-feiras e eu já estou gravando para vocês numa segunda de noite. Olha só, Happy Winter Holiday, ou seja, Feliz Feriado de Inverno, seria assim, né? Ou seja, é a atualização de Natal. Vamos lá, vamos para o Subway Surfers na neve, aproveite isso, né? E o evento aqui é, galera, pelo visto não vai ser nenhuma cidade. Olha só, vamos encontrar aqui o Malik, esse personagem, um explorador polar, desbloquear duas novas roupas e uma prancha. Caraca, galera, temos então a atualização de Natal em antecipado. Olha que da hora, vai durar quanto tempo? A primeira caçada semanal vai ser um... Caraca, vai ser tudo Holiday Present, olha que da hora! Vão ser presentes surpresas, então. Duas semanas a primeira caçada semanal, depois mais duas aqui de uma semana a cada. Então vai durar quatro semanas essa atualização, o que é muito legal para a gente curtir o evento de Natal. Aqui não mudou nada, vamos só dar uma olhadinha nas coisas, né? Vamos olhar o personagem aqui? Vamos olhar ele aqui na lista de personagens que estão por aqui. Eu vi que a Triki tem roupinha nova, eu não acredito nisso, meus amigos. A Triki com roupinha nova, eu não acredito mesmo. Estou muito ansioso por isso. E olha a Triki, olha a Triki. É a Triki de Natal, é a Elf Triki. Ela recebeu roupinha nova, recebeu Ice Outfit e ficou linda demais. Mas olha só o óculosinho dela aí e toda essa roupa azul, galera. Amei! Amei essa roupinha da Triki. Vou falar uma coisa aqui para vocês que, galera, eu confirmo num próximo vídeo. Mas talvez seja a minha nova personagem favorita. Ela ficou linda! Linda demais! Vocês concordam comigo? Ficou animal, velho, essa roupinha secundária da Triki. Quero a opinião de vocês no campo dos comentários. O que vocês acharam dessa roupinha dela? Vocês gostaram? E outra coisa, se você não sabe como desbloquear a Elf Triki, olha uma anotação que eu vou deixar aí na tela para vocês que eu ensino como você desbloquear essa personagem para você aí no seu jogo só gastando moedas. Aí você consegue essa roupinha secundária. E é o seguinte, galera. Se esse vídeo aqui passar dos 300 gosteis, eu trago um vídeo para vocês comprando a roupinha da Elf Triki aqui, a Ice Outfit, fazendo gameplay. Então já vai agora embaixo do vídeo e clica ali no joinha, tá? É muito importante. E comenta. Você quer que eu faça vídeo aqui da roupinha secundária dela? E olha o Malik. Olha o Malik. Caraca, que da hora. Eles tentando se jogar dentro do gelo. Olha que legal. Olha que bonitinho. Cara, que da hora. Novo personagem. Olha a roupinha secundária dele. É uma morsa. Parece uma morsa, né, galera? Que da hora. Vamos comprar ele aqui? Olha que legal, cara. Deixa eu até tirar um print aqui. Muito legal o personagem. Achei muito estiloso, tá? Personagem estiloso. Assim que eu gosto, cara. Personagens diferenciados no jogo. E a roupinha secundária, vocês querem que eu compre? Comenta aqui embaixo. Vocês querem que eu compre a roupinha secundária do Malik? Se vocês pedirem bastante, eu posso estar trazendo. Vamos ver a prancha. Vamos ver a prancha como é que é, galera. Tô ansioso aqui porque, nossa, cara. O que é aquela roupinha da Triki? Eu preciso comprar aquilo. Glacier Winter Holiday Special. Ou seja, é um pedaço de gelo aqui, né? Vamos comprar também. Bacana, tirar aqueles prints. Opa! Vamos tirar aqueles prints marotos aqui, né? Já pra postar nas redes sociais pra galera. Bom, pessoal. Muito top, então. Prancha nova aqui. Infelizmente, não tivemos award novo. Mas, cara. Só essa roupinha aqui da Triki. Minha nossa, cara. Ficou muito legal. Eu vou ter que comprar isso aqui, galera. Vocês apoiaram esse vídeo. Eu vou trazer um vídeo. Ai, ai. Com aquela Triki ali que ficou linda. Minha nossa. Vamos lá, galera. Vamos conferir o cenário. Olha o Papai Noel já aqui. Caramba. Que cenário lindo. Olha a aurora boreal lá. Pronto. Cenário mais bonito do Subway Surfers até hoje. Galera, tô até emocionado aqui. É o cenário mais lindo do Subway Surfers até hoje, cara. Chegou a dar a arrepiar aqui, cara. Só de ver esse cenário lindo. Olha a aurora boreal. Olha o efeito que ela causa lá. Agora sumiu. Mas, galera. Aqui no iPhone 6S ficou lindo demais. Aquela iluminação lá atrás da aurora boreal, galera. Disparado. A atualização mais bonita até hoje na história do Subway Surfers. Olha a neve caindo. Cara, eu não paro de olhar pra aquela aurora boreal lá atrás? Vocês estão vendo aquilo, cara? Não é só coisa minha, né? Olha isso, velho. Que animal aquele brilho lá. É a atualização noturna, né? Só que bem iluminada, como vocês podem ver. Até porque a gente também tem muita neve, né? Então fica tudo bem branco aqui. Então é bem clara a iluminação aqui da atualização. Olha só, bastante tendinhas aí, né? Pra simbolizar os presentes nas tendas ali. Bastante decoração natalina. Tá lindo. Vamos ativar a prancha aqui? Prancha que combina demais com a atualização também. Olha ali. Olha que legal. Pisca, cara. As luzinhas piscando aqui também. Muito bonita. Cara, muito detalhe, galera. Caramba, agora que eu tô vendo a neve do lado, galera. Ela tem um brilho. Ah, não. Olha isso. Olha um braço mecânico gigante pichando. Vocês viram engrenagens lá. Muita coisa em movimento, galera. Muita coisa em movimento na atualização. Ó, mais coisa ali. Mais coisa em movimento. Olha o spray gigante lá. Galera, é a melhor atualização do seu banho surfaz até hoje. Não tenho nenhuma dúvida disso. Caramba, cara. Já decidi. Galera que vive perguntando pra mim. Ah, Marcela, qual a atualização que você mais gostou do seu banho até hoje? Cara, é a atualização de Natal de 2016. Eu tô bobo, galera. Vocês tinham que ver a minha reação, a minha cara aqui agora. Vocês iam rir da minha cara. Olha isso. Essa parte aqui de caverna de gelo. Cara, eu amei essa atualização. Muito boa, galera. Muito boa. Vocês estão vendo? Tem bastante variedade aqui. Eu não sei nem comentar porque é tanta coisa aqui na tela. Tanta coisa, galera, que eu não sei nem por onde começar a comentar pra vocês. Que é coisa demais aparecendo aqui, cara. Demais. Demais mesmo. Comenta aqui. O que você achou dessa atualização de Natal de 2016 do Subway Surfers? Você também considera a melhor atualização até hoje do Subway Surfers como eu fiz? Cara, pra mim... Sério, galera. Não preciso nem falar mais nada. É a melhor atualização até hoje do Subway Surfers. Sem sombra de dúvidas pra mim. O cenário tá lindo demais. Aquela aurora boreal lá atrás tá fenomenal. Tem muita coisa em movimento. A Triki recebeu uma roupinha nova que... Minha, nossa, cara. Nunca vi uma roupinha de personagem chamar tanta minha atenção como essa. Sabe? Mudou totalmente a minha opinião sobre a Triki. Que eu achava lá uma personagem bonitinha, mas com essa roupa ali... Cara, talvez seja a minha nova personagem favorita. Na moral. Na moralzinha mesmo, galera. Pra vocês terem noção do quanto eu gostei, hein? E se você tá curtindo esse gameplay aqui e quer que eu traga bastante vídeo na atualização agora aqui de Natal no Subway Surfers, Então apoia esse vídeo com o seu like, tá? Seu joinha é muito importante, então vá agora embaixo do vídeo. Clica ali no gostei, tá? Que também lembrando que se esse vídeo passar de 300 gosteis, eu trago o vídeo aqui com a roupinha da Triki. E também aqui com a roupinha secundária deste personagem, tá, galera? Então, espero o apoio de vocês. Se possível, compartilha esse vídeo no seu Face, Twitter, grupo de Whats. Assim você ajuda demais o trabalho do canal, tá? Então não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e mandar pra amigos seus assistirem. Caraca, galera. Tá muito bonita a atualização, sério. E como é que tá no aparelho de você? Tá rodando bem o jogo no seu aparelho aí? Tá com bastante coisa em movimento? Tudo que apareceu em movimento aqui tá acontecendo no seu jogo também? Comenta, tá, galera? Bom, olha, olhando por cima, coisas em movimento. Tem a Aurora Boreal, lá tem um brilho em movimento lá atrás. Tem a neve caindo, já dá duas coisas. Tem umas engrenagens, já é três coisas. O spray gigante, quatro coisas. E tem mais um negócio lá que eu vi mexendo, já dá cinco coisas. Eu não sei se eu falei das luzinhas, já dá seis. Caramba, galera. É muita coisa em movimento. Fora um brilho que tem aqui na neve que talvez dá pra considerar coisa em movimento. Pra quem tá olhando aqui na tela do aparelho, dá pra notar melhor o brilho que fica dando na neve. Sabe aquele brilho de neve, assim, que tá com um pouco de água por cima e tal? Sabe uma neve, assim, mais recente, eu acho. Então, tá com um brilho, assim, lindo demais, galera. Lindo demais mesmo. Então, o jogo atualizou antes da hora, tá, galera? Tô trazendo esse vídeo pra vocês um pouquinho depois, mas já saiu a atualização aqui na segunda-feira, dia 28 de novembro. Bem estranho isso, eu não sei se saiu antes do esperado. Eu acho que foi isso, tá, galera? Porque Aquilo Games nem liberou a imagem ainda de dica de qual seria a próxima atualização. E uma curiosidade sobre essa atualização é que, depois de anos, o Subway Surfers recebeu a sua primeira atualização novamente aqui, sem ser pra alguma cidade específica. Desde que começou a ter World Tour, né, o jogo tá viajando ao redor do mundo pra cidades e países, o jogo sempre ia pra alguma localidade específica. Dessa vez, é simplesmente o Winter Holiday, ou seja, o feriado de inverno, né? Como eu falei pra vocês, é uma atualização de Natal. Não é um lugar específico, sabe? Olha que bonito pra olhar por cima aqui também a atualização. Muito bonito, né? E olha aquela aurora boreal lá atrás. Eu não canso de olhar praquilo, cara. Aquele efeito lá daquele esverdeado, meio azulado. Cara, a coisa mais bonita que eu já vi até hoje no Subway Surfers. Nunca teve um céu tão bonito no Subway como esse, viu, galera? E olha que eu já joguei todas as atualizações do Subway Surfers desde que ele começou a ter World Tour. E não esqueça de me acompanhar nas redes sociais. Meu Twitter, Facebook e Instagram estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Tô sempre online em todas as redes sociais, conversando com vocês. Então, me acompanhe, tá? Inclusive, lá no meu Twitter e Facebook, eu avisei rapidão a galera de que saiu essa atualização. Então, olha só, você tá perdendo muita coisa ainda se você ainda não me acompanha nas redes sociais. Inclusive, no Face também, que o link tá aqui embaixo do vídeo, eu vou fazer live stream logo, logo. Então, se você quer participar de uma live e eu mandar salve pra você, você me mandar perguntas e eu responder ao vivo, então curte a página do Face do canal que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Já aproveita e se inscreve no canal. Se você estiver vendo esse vídeo aqui e ainda não conhecia o canal Marcel Souza F, muito bem-vindo, tá? Todo dia tem vídeo novo aqui pra vocês dos jogos de smartphone e tablet. Então, se inscreve aí pra não perder mais nada, tá? Galera, que maravilha, que maravilha. Essa atualização aqui de Natal vai render muito vídeo, cara, porque eu amei, eu amei, 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 amei demais. Olha só, passei numa parte nova ali, vocês viram que ficam as renas ali? Tinha algumas renas lá dentro daqueles celeiros ali, hein? Eu reparei isso. Bom, galera, mas eu vou ficando por aqui e tal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu, cara, tô emocionado quase aqui com essa atualização de Natal. Sério, ficou fenomenal, ficou incrível. Parabéns pra Quilogames. Melhor atualização até hoje do Subway Surfers. Galera, um grande abração a todos vocês. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou dela, né? E até o próximo vídeo. Fui! Fui!